Museu Vivo do Garimpo Vamos ver o Museu Vivo do Garimpo Vamos ver o que é Vai logo E agora o vento levou E o vento levou Está uma pavimentação bem diferente aqui Esse aqui é o lugar que eles já mexeram Eles vão cavando, cavando, tirando esse cascal Alguém teve um capricho enorme aqui Para fazer essa estradinha aqui Por aqui tropeiros passavam conduzindo mantimentos Para suprir a necessidade De estar em ventos Desde as labras diamantinas Casa do diamante Trilha dos polinizadores Para que sempre viva Vamos lá E mais uma trilha Aqui Seguindo aqui O que é isso aí? O cacto cabeça de frade Cacto cabeça de frade Olha, tem um solto aqui, vem Esse é o cacto cabeça de frade? É Ele fica grande A hora que sai aqui Ele sai uma coroa vermelha E aí O cacto cabeça de frade Por favor, não deixe lixo na trilha Um capricho feito aqui No caminho Muito legal Ali em cima Olha lá a casa Olha lá a casa, que linda Vou mostrar, peraí Será que dá pra ver? A casa lá Tem que ver se depois a gente vai conseguir ver Isso aqui você viu nele Que vista linda Um pouco mais embaixo No retorno ao Mucuge, após a visita ao Poço Encantado Resolvemos dar uma parada no Museu do Garimpo Aqui você encontra informações muito interessantes Sobre o período de exploração Exposição de antigas peças e ferramentas utilizadas para realizar a extração e a lapidação do diamante Roupas dos garimpeiros e alguns painéis informativos Para chegar na Casa do Diamante, você passa pela trilha dos Polinizadores do Parque Sempre Viva Ao longo desta trilha de 400 metros Muito bonita por sinal Você encontra plantas devidamente identificadas por seu nome e também pelo animal que a poliniza Como aves e insetos E que assim ajudam em sua reprodução No final da trilha, uma imponente toca de garimpeiro Que foi restaurada e adaptada para expor objetos ligados à história do ciclo do diamante na Bahia Em especial na Chapada Diamantina Hoje, a Casa do Diamante A Casa foi inaugurada em 2006 e expõe diamantes naturais e réplicas de diamantes Considerado históricos ao redor do globo Comum que se encontra na coroa da rainha da Inglaterra Também estão expostos carbonados ou carbonatos Diamantes negros de enorme resistência Assim como o diamante tradicional que conhecemos Ela é vendida nas cores que a gente usou, mas eu perdi dela lá em casa E essa outra aqui, ó Essa é a Brumelha Essa é a Brumelha Essa é a Amarela, né? Essa é a Amarela Essa aqui é uma Orquídea Brumelha É da família das suculentas Mas eu não sei o nome dela Ela é muito bonitinha É Aí ela vai amadurecendo, ó Olha lá quando ela tá toda... Olha lá pra abrir, que chique A branquinha lá Essa aqui vai abrir ainda, né? Hum, não Essa aí já abriu Já foi, já acabou Ó É essa aqui, ó Essa vai abrir Não, essa aqui ainda vai abrir Desculpa, olha lá, ó Tá vendo? Porque a flor... Olha lá A flor mesmo é essa amarelinha aqui Isso aqui é o invoque dela Olha aqui que chique E você viu essa flor da amarela? E vem no meio É Essa trepadeirinha aqui, ó O guia do local Que nos recepciona Nos conduz magnificamente Pelas histórias vividas pelos garimpeiros É da família da... Qual que é essa aqui? Qual que é essa aqui? É o traço É Um cipó Que tem uma flor muito parecida com essa aqui Mais rosada Um cipó Uma trepadeira Mas isso faz o xarope dessa planta aqui? Mas é ela Essa aí, né? Essa é a pocinácea Então é a pocinácea Essa aqui é... E essa aqui é alcaçuz Pronto, essa é periântriba diterrânea, né? Que é alcaçuz que faz o xarope aqui, né? Alcaçuz da raiz Que é adorçante, né? Faz adorçante Alcaçuz A mota ronda A mota ronda Isso é as grunas, homem As grunas aqui É denominado de... As minas Se denominam como grunas, né? Grunas É, são galerias As grunas é que eram feitas por eles É Grutas é a ação de temperismo das águas, né? São friático Temperismo é um processo geológico, né? É um projeto... É um processo natural geológico Natural, é E... A gruna não é... A grunas é a ação do homem Ele fazia... Ele busca do cascário Ah, ele deu uma vulcânia No subsolo da Chapada Ele deu uma vulcânia Ele tirando o cascário pra lavar É, isso mesmo Existem milhares, né? Qual é a profundidade disso? 170 metros Os homens... Os homens... É, as galerias, né? Aí pra dentro? É Só que aí, no caso, só tem acesso só nisso Aham Eles iam... Eles baixavam? Eles iam lá dentro? Eu conheço Minas de um quilômetro e meio Ou dois quilômetros Ah... Lá em Minas eu vi, mas... É Ouro e ouro, né? Não, mas mesmo assim é bem diferente Eles cavam... Porque naquela época... É a mesma coisa O processo de extração dos diamantes do ouro Só muda porque... Só muda que o ouro utiliza o mercúrio, né? E os diamantes possuem gema, não Pra limpar É, tudo isso tem só galimpeiro Processo de expansão, processo de colonização Formação... Supervisível Demográfica do território É os galimpeiros que contribuíram, né? As peças são bem rudimentais, né? Fazer o café... Verdade... Isso é uma toca, ponto de apoio de galimpeiro Uma toca... Eles usavam muito animal nessa época? As tropas... As tropas sim... Aí ó... As tropas pra carregar... O mantimento do animal... Tudo é esquadro e lubro de burro, né? Pelas tropas... Mantimento... Fica assim... Mas quando eles entravam pro certo lugar de difícil acesso, eles iam mais a pé, né? O galimpeiro... Eles não tinham condição de ter um animal na época, né? Pra transportar o cascalho É... Aí eles levavam no lombo... Nas costas... No saco... Igual a encerra pelada Pronto... O mesmo processo... É... Tirava do buraco lá pra fazer a... Se eu gostei da visita... Amei! E mais uma vez... Mantenho como verdade a frase... Trilhas... São para as pessoas pacientes... Que não buscam respostas rápidas... Te ajuda a entender seu lugar no universo... E a entender o mundo... A maioria das pessoas gosta de saber seu lugar no universo... Eu gosto de descobrir quando chego ao destino... É... 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 Obrigado.